Olá meus queridos, mais uma vez falando diretamente aqui pra vocês do Duca e Dalvan. Quem não se lembra quanto sucesso se empacado aí com o Duca e Dalvan e hoje uma realização aqui, um sonho particular, viu Dalvan? Obrigado, obrigado. A gente está feliz de ter vocês aqui, viu? Demais, feliz, muito feliz mesmo. Estamos felizes. Vamos começar falando rapidinho aqui, pra não atrasar muito. Fala um pouquinho pra gente desse sucesso com a Lágrima Zalvedo que está explorando em todo o Brasil. É, então, esse aí faz parte do nosso DVD que nós gravamos na cidade de Goiânia, com a direção do Marrone, né? Com algumas participações. A Naera, o evento foi uma delas. Tivemos também o Gustavo Lima. Gustavo Lima, o Bruno Marrone, o Nenco Solimões, o Trio Parada Dura, de Paula e Paulina. De Paula e Paulina. Só fera. Com os amigos, amigos que participaram. Amigos que participaram, né? Gente que a gente admira também, né? E não só na TV, a gente tem a rádio também, a gente estoura em trocar o sucesso de vocês. O Gustavo Lima cantou com a gente a música Amigo, lembra da música Amigo? É, Gustavo Lima e o Marrone, né? Aí nós trocamos, trocamos de voz, né? Eu e o Gustavo, o Gustavo cantou com o Marrone, o Duduca cantou com o Marrone, eu cantei, eu, aliás, eu cantei com o Marrone, né? O Duduca cantou com o Gustavo Lima. E o Marrone chorava, o Marrone chorava. O que era a música que ele mais gostava de dizer? Gosta, né? Gosta, né? Agora, mais ainda que ele está cantando no DVD. Sem dúvida. Como é que é fazer parceria agora com o Dalvão, meu querido? Ah, é super gratificante, né? A dupla que tem um nome tão consagrado, que o Dalvão é um peso muito grande. Ele é meu sobrinho. Sobrinho? Sangue mesmo, você é pênis? Olha que beleza. E é bom demais. Ontem nós fizemos um show lá em Santa Bárbara do Oeste. Acho que tinha mais ou menos, o quê? Uns 15 mil pessoas. Então, ver aquele público delirando ali, ouvindo os pedaços. Maravilhoso. E de onde vinha tantos bordões? Negro, negro, negro. Pororoc. É isso. Onde que vinha isso? Da linha sertaneja classiana, a recorre, né? Quando eu estava lá com o Zé Russo, né? O Zé Bétio, né? É você que criava mesmo. É, eu que... É, as brincadeiras que a gente inventava, né? Vinha no susto, né? Aí ficava, né? Agora, os leões da busca sertaneja, não. Foi um fato que aconteceu. E o Zé Russo perguntou, nós temos logo alguma coisa que a gente pode falar? Agora, tem uma história. Conta a história pra ele. Ele falou, então vai ser os leões da busca sertaneja. Aí ele ficou. Os leões da busca sertaneja. Isso, aí ficou. Fala um pouquinho do São Closso, do Duga. Ah, do Duga na época, né? Porque ele era bem mais velho do que Hamilton. Ele era um pai, né? Um amigo, mas mais como um pai. A gente curtia muito. Eu curtia também muito o trabalho dele, né? Ele era um cara muito inteligente. Ele fazia roteiros de filme. Então, gostava muito de cinema, também gosto, né? Então, a gente meio que casou nas ideias, né? Ótimo, compositor, né? Compositor, vários sucessos. É, vários sucessos com o Zé Rio, com o Chitão, com todo mundo, né? Que beleza. O Chris Ralf, ele gravava com todo mundo. E vocês podem ver que a gente está em casa, porque eu também já estou no meu terceiro filme, graças a Deus. Então, é muito gratificante, né? Cantar e fazer filme, né? É, e eu vou fazer o remake agora do Rastos na Areia. Do Rastos na Areia? Do Rastos na Areia. Meios dos radialistas do Brasil inteiro falando que a Massa Falida virou um hino na rádio dos caras, né? Atualíssima, atualíssima. Bombo no WhatsApp, Massa Falida. Sim, eu falei, manda bala, manda bala, porque nós estamos aí. Inclusive, a gente está gravando os programas de televisão que nós estamos fazendo agora, no momento, a gente está cantando a Massa Falida e a Espinheira. Nova formação com a música atualíssima do passado. É, está no DVD, né? Está no DVD. Está no DVD que vai sair, né? Tem um pedacinho, pode fazer uma capelinha rapidinha aqui? Não pode, tem como? Deixa eu sair do meio aqui para não... O que você quer? Essa massa falida, pode ser um pedacinho, pode entrar no refrão, onde você quiser. Não aborte os teus ideais No ventre da covardia A luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Gente, isso pra mim, eu só não vou chorar agora, porque eu vou te falar, mas é emocionante. Chega a arrepiar de verdade, ver esses dois cantando aqui e você foi pioneiro nesse jeito novo de cantar, esse estilo de mulher maravilha. Ah, entrevi a voz, é isso aí já é o normal meu, né? Normal, né? Acho que para as pessoas é um diferencial, né? Está no DVD também, amor, que maravilha. Jackson, tem coisa boa nesse DVD. Ah, eu disse não no DVD. Já lançado? Eu disse não, nós cantamos com o T-Paul de Paulinho, ficou muito bonito. Não, não saiu ainda. Não saiu ainda. Foi ela que foi uma bomba. Foi ela que está no DVD também. Mas é um prazer, tá bom, irmão. Tem muita gente aqui que quer bater um papo com você. Obrigado, obrigado. Prazer enorme, religião só, viu? Chegar perto desse grande monstro aqui da Busca Centavista, né? Com sucesso em placar agora, sabendo que seu sobrinho está aí fazendo parte também, viu? Um abraço, um abraço para todo mundo, beijo no coração e tamo junto. Qualquer gente volta com mais. Beleza, né? Tem que tocar a nossa moda nova lá. Na era de 20, não, volta de 20. Mas a nossa palida é a Museu do Momento. Vem calhar. Vem? Ele não vai sair.